Oi gente, eu sou a Alessandra, professora de Direito há 10 anos na Legião Mirim, atualmente conselheira tutelar e estou aqui pedindo seu voto, conto com seu apoio para a eleição esse ano ao Conselho Tutelar. Número 1, não esqueçam! Olá, boa tarde, meu nome é Bianca Rocha, sou candidata ao Conselho Tutelar do ano de 2019, meu número é o número 2, sou bacharel em serviço social e peço o voto de todos no dia 6 de outubro e que Deus abençoe a todos. Olá, eu sou o Sargento Carlos, sou policial militar aposentado, concordo com o número 3, conto com seu apoio para o Conselho Tutelar, obrigado. Olá, meu nome é Elton Messa, sou candidato ao Conselho Tutelar, sou professor de dança e teatro, nascido e criado no município e conto com vocês. Olá, sou Fernanda Lima, trabalho como monitora do transporte escolar no município de Ilha Solteira, estou formando em direito, bacharel em direito, sou candidata do Conselho Tutelar no município de Ilha Solteira, conto com seu voto, meu número é 6. Sou Glaucia, sou advogada, fui conselheira tutelar por dois mandatos, estou concorrendo novamente, gostaria muito de poder contar com o seu voto, sou número 7, doutora Glaucia. Oi, eu sou Irene Barbosa, sou professora há muitos anos, sou atual conselheira e estou aqui como candidata novamente ao Conselho Tutelar. Olá, sou Ivo de Oliveira, concorro ao Conselho Tutelar com o número 9, conto com seu voto. Meu nome é João Cabral, eu participo aí da eleição do Conselho Tutelar, pretendo ser um conselheiro tutelar, sou aposentado da prefeitura, né, e estou aí concorrendo à eleição para o Conselheiro Tutelar 2019. Olá, sou Lilia, professora de Educação Física, estou concorrendo à Conselheira Tutelar, conto com seu apoio, dia 6 de outubro, meu número é 11. Olá, eu sou Socorro, moro inspirativo há anos, sou professora também, já fui conselheira tutelar, estou concorrendo novamente, conto com seu voto, meu número é o número 12. Obrigada. Olá, eu sou Matheus Rodrigues, eu sou assessor da Pastoral da Juventude, estou concorrendo ao cargo de Conselheiro Tutelar com o número 13, conto com seu apoio e conto com seu voto. Olá, eu sou Silvia Caldeira, trabalho na CAFISA como cuidadora, sou candidata ao Conselho Tutelar com o número 14, conto com seu voto. Meu nome é Solange Ferreira, eu sou professora e já tenho experiência com criança e adolescente, fui presidente do Conselho Municipal da Juventude, Ilha Solteira, e sou candidata ao Conselho Tutelar. Olá, eu sou Thiago Firmino, concorrente ao Conselho Tutelar da Cidade de Ilha Solteira, sou estudante, faço direito, trabalho como vendedor e meu número é o número 16.